Quem é que você vai pra Dubai? Vai pra Dubai. Pois é, naquela hora você ia perguntar no início do programa. É. Pode perguntar agora. Vai pra Dubai. Não, pode perguntar, Marcos. Você tá com o papel. Pergunta pra você, se quer. Quando você vai pra Dubai, você vai fazer em Dubai. É que, paralelo ao programa, eu... Você é modelo. É, sou modelo. E eu vou fazer um trabalho pra uma rede de hotel. Você tá falando é a Mariel. É. Mariel, que vai pra Dubai. A loura linda. A loura linda. A rede de hotel é de lá, que vai abrir. Namorado, eu tenho 30 dias, mas eu tô aqui do lado. Vou fazer trabalho como modelo. Modelo? É. E aí, Dubai... Não, não. Vou ter... Você já viu pela televisão? Essa felicidade de conhecer. Já, já. Mariel, caixê milionário. É idola. Ah, idola. É, o povo de Dubai tá dando calote, hein. Tá dando calote. Pode olhar na internet aí. Será que ela volta? Com certeza. E com muitas matérias pro Globo. Só matérias. Com certeza. Olha, Globo, Mario, Globo, Mario. Eu quero uma tese e quero um presente pro Caximbocó. Olha, eu tenho uma caneta pra cada um de nós aqui, né, Marquinhos? Internacional. Internacional. Isso. Se você tiver alguma dica, o João não sai de Dubai. Não, eu não sou de Dubai. Tu sai de Dubai. Eu sou de Dubai. O Dubai que eu vou é Dubai Mimoso. É, Dubai Mimoso. Dubai Mimoso. Dubai Santos, que é Santo Antônio. Dubai. 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 Dubai, Dubai. Gente, vamos encerrar nosso programa. É isso. É verdade. Não, eu moro de Dubai. Dubai. Você vai pra Dubai? Dubai? Você vai. Eu não gosto de muitas... Então vai pra Dubai. Vai pra Dubai. Faz o seguinte, preparem os pedidos da menina. Preparem, nuggetsw papai noel, mas é o caminhão que você caiu, aqui é menino, menino, ele nunca descobriu da sua masculinidade, falou menino, para interpretar mal, marquinhos, batata, e não sei que você é um cara que não tem sexo, artista, artista não tem sexo, como o Messias fala, Messias fala que ela não tem sexo, ela faz sexo no chuveiro, tomando banho na água, como você penetra na pele dela, e ela fica um luxo, artista assim, tá falando assim porque ninguém quer ela? Não, não, é o apelido do encarnador, a encarnador da Messias, mas você também tá venenosa, né? Buja essa língua, senhor menino, eu não falei nada, você aqui falou de encarnador, eu não falei nada, você falou que dessa, aí ela já vai me encaixar, olha, tá ligando, a gente que agradece, e podem chamar quando quiserem, que foi uma delícia participar do Bocó, muito legal, o clima que tem aqui, é ótimo gente, é muito bom, uma delícia, eu quero mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a gente, né? Pessoal lá de casa, os amigos, pessoal da Lamiré, pra todo mundo um beijão, principalmente pra quem assiste, acompanha o programa, ajudem a divulgar, vamos reforçar o horário, o programa ele é exibido todos os sábados, que bate local, que bate horário, na Band, canal 12, às 10 horas da manhã, e ele reprisa, pra quem não assistiu no sábado, ele reprisa a domingo, às 11 e meia da noite, a voz do canal livre, vocês entram com aquele desfile, quem que assina o cabelo, quem que assina a maquiagem? Quem assina o cabelo é Paulo Maia, e quem que assina a maquiagem? Ele também, e aquela entrada triunfórea e você desfilando na patarela? É o seu charme. É o seu charme. Obrigada a todos, gente. Sucesso pra vocês no programa. Obrigado, meninas. E não esqueçam de falar no cachimbo. Contem a tecla. Um beijo até amanhã com o Papai Noel Schickermann. Um beijo no coração, moçada. Certo, Joutinho. Um beijo pra vocês. Amanhã meu pedido pro Papai Noel já tá aqui na ponta da linha. Muito bem. Vai saber amanhã, se vocês estão em casa. Vão saber amanhã somente o que eu vou pedir. Você vai pedir um... Não, não vá falar, Márcio. Um maquiador. Esse aí é uma coisa pessoal, Márcio. Calma. Calma. Quem assina o seu cabelo? Quem assina o seu cabelo? Eu não tenho esse poder todo. Helena Franks aí. Tem só o pessoal do grupo. Tá certo, Patata. Até amanhã. Quem assina o seu cabelo de Caju, Patata? Meu, não assina ninguém. E essa carinha sua já dada. Amanhã amanhã está aqui o Papai Noel e quem vai segurar o sábio. Um beijo para todos os cuiabanos. Um beijo. Vamos cuidar da Dengue, moçada. Cada um faz a sua parte. Muito obrigado aí. Um abraço aí a todos da Titilara. Um abraço a todos da Morda Meirão. Dá oi. Girafas. Muito obrigado por mais uma audiência aqui. Obrigado meu amigo Messias que está com a mulher lá. Vai vir até uma mulher lá. Diviana é a Ui. Beijoado Messias. E até paz, meu amigo. Um abraço. Um abraço. Tchau, gente. Amanhã tem mais. Tchau.